Estou na roça. Estou precisando de cozinhar um feijão na pressão, mas a panela não tem isso. Cheguei aqui e a panela estava sem isso. Coloquei um pedaço de corda. Coloquei aqui. A panela não fica com a pressão de fábrica, mas a tampa já pega uma pressão. O feijão cozinha é mais rápido. Está vendo? O dele ter sido uma corda mais fina. Coloquei a pressão. Agora com a ajuda de cabo de gato. Cheguei aqui. Vou deixar a corda dentro. Aqui na lateral. Entendeu? Pronto. Vai ser aqui uma panela de pressão mais ou menos. Pronto. Agora é só deixar fogo na panela. E pronto. Dez minutos e o feijão está cozido. Beleza? Boa tarde, gente. Hoje é um dia chuvoso aqui na roça. Está frio. Está gostoso. Está chovendo. Colocamos adubo ontem nas plantas. Assim que a gente chegou. Vocês devem ter visto aí. Deixa eu me apresentar. Eu sou o marido da Anne. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vou fazer um almoço aqui. Um almoço de chuva. Uma mostarda com couve. Angu e feijão e arroz. Porque ela está lá tomando com todas as crianças. A minha filha menorzinha não pode muito com fumaça. Então, enquanto ela fica lá no quarto, lá. No outro ranchinho, né? Que nós estamos aqui na chácara do tio dela. Que é vizinho da nossa fazendinha. Então, eu vou preparar esse almoço aqui com o angu. Ó. Estou preparando aqui o angu. Viu? Essa aqui é a mostarda que eu vou picar, ó. Para fazer. Mostarda tudo aqui, ó. Tudo orgânico. Tudo maravilhoso. E o feijão já está ali no fogo. Viu? Então, vocês acompanham aí que eu vou picar a mostarda. Vou picar a primeira couve. Eu vou picar essa salsinha junto. Essa salsinha, eu gosto de picar junto, porque a salsinha é muito bem para a saúde. Faz muito bem para a saúde. Inclusive, aqui, ó. Essas são as raízes dela. Vocês nunca jogam fora quando comprar uma salsinha para fazer. Esse aqui eu aproveito e cozinho. Fazendo a água, cozinha, faz um chazinho. É antidiurético. Tem vitamina. É anti-inflamatório. É uma maravilha. É um santo remédio. Agora, vamos embora picar a couve. Porque tem muita mostarda para picar também. A faca não está muito boa, não. Porque eu não sou a salsinha. Lá vai picar. E aqui na roça é bom, porque na roça é tudo maravilhoso. Tudo é novidade. Nunca muda. A gente come mais, come melhor e come mais. É muito serviço. Está movimentando direto. A vantagem é que gasta mais calorias do que ingere. E é coisa saudável, né? Minha mulher está lá. Apaixonada. Porque ela queria estar fazendo almoçinha aqui. Com chuva. Ela adora fogão de lenha. E aí E aí E aí E aí a laranja melhor Agora é a mostarda. Só tá aparecendo sua mão, tá aparecendo a cabeça, não? Não, mas é... Eu só tô gravando aqui pra mamãe. Fazendo um vídeo do almoço. Quero aparecer também. Quer aparecer também? Você vai usar isso aqui pra comer? Não. Quer que eu chamo de mãe? Não, pode deixar. Tá, vai ser macarrão hoje? Não, mas tem macarrão também. Vou usar macarrão. Você tem macarrão? Já. Não, filha. Não, filha. aqui tá agora a mostarda picada agora eu vou fazer o angu porque o angu tem que acompanhar mexer 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 para ele não empelotar viu gente agora mexer o anguzinho o anguzinho com a mostarda um feijão quentinho nossa tudo de bom enquanto o feijão eu vou fazer um cabo de cozinhar lá atrás depois o arroz, faço arroz coisa rápida tá aí gente olha que maravilha mexer sempre com colher de plástico que é panela de alumínio né ou colher de pau mexer mexer até cozinhar o ponto é quando eu soco da panela olha que beleza não pode parar de mexer para não dar burro agora eu vou socar um alho aqui gente para mim temperar o arroz fazer o arroz e temperar o feijão né depois que eu vou fazer o refogado da mostarda por último e como ela é pouca ela esfria rápida um pouquinho mais sal vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o anguzinho maravilhoso já tá soltando da beirada ó viu lá ó já tá cozido ó já tá no ponto eu descobri que ela dormiu ela foi da mamãe nenenzinha e apagou até ela acordar a comidinha tá no jeito, quentinha comidinha de roroça com os tarros e com esse barulhinho de chuva ela vai dormir demais vou mostrar pra vocês a chuva coisa maravilhosa olha que beleza pé de limão na porta e a chuva caindo sem parar maravilhoso o tempo bom agora eu vou fazer o arroz fazer o arroz o feijão tá acabando de cozinhar não pode esquecer da gordurinha de porco essa gordura ela amoleceu assim porque tá na beira do fogão de lenha ela foi e emoleceu mas é gordura de tossinho viu gente porque uma comida dessa não tem jeito de cozinhar com óleo não apesar que lá em casa a gente tem o hábito de cozinhar com a gordura de porco que é mais saudável né agora deixa eu colocar aqui ó o alho deixa ele queimar um pouquinho vocês não sabem o cheiro que já já subiu desse alho a gente a gente a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Duas canecas, né? E aí E aí eu vou misturar outra coisa outro ingrediente a gente coloca os alimentos quando vem aqui pra roça nesse spot, que evita bicho roça tem muito bichinho aí fica mais higiênico não podia deixar de colocar o piquito na época dele, tem que aproveitar tem que aproveitar enquanto é piquito o piquito tem que colocar ele aí ae 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 a roça com piquito maravilhoso gente aí Então, gente, eu já piquei, soquei mais alho, agora eu vou fazer, temperar o feijão, enquanto ele vai pegando, eu tirei o arroz um pouco do fogo, só para mim fazer o tempero do feijão, e eu faço assim, não sei como é que vocês fazem. Tirar a gordura de porco, né, pega ela do fundo de lá, vê se pega esse pedacinho de torresmo, ó, pedaço de torresmo, aí eu põe ela na panela, para mim, aqui, ó, que beleza, torresmo e feijão maravilha. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, agora, para não precisar de fazer em outra panela, queimar o alho em outra panela, para ferver, é, ferver para fazer o feijão na outra panela, eu deixo lá na mesma panela. Põe o alho. A hora que ele queimar ali na gordura, eu viro lá na panela onde ele cozinhou. Agora é só deixar aqui queimar um pouco o alho, para que gostinho maravilhoso. Bom, gente, ó, a comidinha dessa também merece um suco natural, né? Então, como aqui tem muito maracujá doce e do azedo, só que o doce já está maduro. Aí eu vou fazer um suco de maracujá, viu? E a princesa andando na chuva lá, ó. Dizeram que está para a festa do guarda-chuva. Dá um joinha aí para a galera, bebê. Essa é minha bebezinha, de nove anos. A outra está dormindo. E a mãe também. Deixa as duas dormirem lá. A mãe está cansada. É, sabe? A mamãe falou que a gente tem que ir embora amanhã. É, sabe por quê? Já tem que ir com o pano de segunda-feira. É. Me dá um aí para me chupar. Lá no Mato doido Célio, eu tenho um espinho. Lá no Mato doido Célio, olha. Eu vou secar minha mão. Toma. Um copo chique. É. Agora eu vou bater isso aqui na lata, ó. Agora eu vou explicar como é que eu vou bater. Está gostoso, hein, amor? É. Copinho natural? Uhum. Eita. E aí. Então, gente. Aqui na roça eu não tenho o liquidificador. O liquidificador, né? Então, eu vou improvisar aqui, ó. Naquelas vasilhas que eu trago para colocar mantimento. O do feijão exoziou, que eu tirei o restinho e botei ali. Vou colocar esse maracujá aqui. Vou tampar. E sacudir ele, bater ele até ele soltar da semente. A polpa soltar da semente. Esse liquidificador câncer. Vou mostrar como é que ficou. Aqui, ó. Viu? Agora é a hora que eu vou estragar o pote. Que eu vou ter que fazer buraquinho nessa tampinha para coar a semente. Entendeu? E bater mais. Afinar mais a semente. E aí. Se eu tivesse, pelo menos, que eu trago a peneirinha, não precisava destragar o vidro, né? Não tem importância. Depois arrumo outro vidro. A produção da peneirinha. Esquentar com os garfos aqui. Ainda não improviso. Mas que o suco sai, sai. Então, gente, ó. Acho que já chega de buraquinho. Agora eu vou lá passar um bombril aqui, aqui, ó. Para tirar esses pedacinhos de plástico. E pronta a peneirinha. Vamos ver se funciona. Devagarzinho, mas tá funcionando. Se eu mentir não vai dar, porque é muda que vai dar. Vamos testar de um outro jeito aqui. Assim tá melhor. O nó não prende, não. Gente, ó. Suquinho com sucesso. Agora, tem que botar um pouquinho de açúcar. Porque ele é doce, mas quando você coloca água, ele fica sem doce. E suco doce, sem doce, ninguém merece. Acho que dá de açúcar, né? Nossa, quatro colherzinhas. Vocês podem acreditar. Eu não vou colocar essa colher na boca para experimentar, tá, gente? Vocês podem acreditar que eu não vou colocar. Então, continuando agora o nosso almoço. Já tá pronto o suco. O mesmo... O mesmo coisa que eu fiz para o feijão, eu faço... Para o refogado. Gordura de porco na panela. Gordura de porco na panela. Agora pode ser uma quantidade menor. Mas é que eu sou bem generoso com gordura de porco. Eu gosto muito. Gordura de porco na panela. Alho com sal. Gente, eu gastei três cabeças de alho para fazer esse almoço. Porque uma cabeça de alho no feijão, uma cabeça de alho para o arroz e para a mostarda junto. Duas cabeças de alho. Não é três não, né, rei? A gordura, né? Agora eu coloco a panela da mostarda e vou jogar por cima. À medida que eu vou jogando, não de uma vez só não. Eu vou misturando, porque a verdura é danada para concentrar o sal num lugar só. Aí, ó. Vou refogando. Ele está bem larinho, né? Aí. Agora é só misturar. A gente espera ela refogar. Ela vai murchar um pouco, né? Misturar bastante, para ficar bem misturado o tempero. E servir. Então é isso, gente, ó. Comidinha pronta. Angu. Feijão. Já na ordem do prato, ó. Arroz com piqui. E a mostarda com couve e salsinha. Agora eu vou fazer um prato. Porque a esposa acordou lá, ó. Está morrendo de fome. Aí eu vou... E como o rancho é separado, eu faço o prato e levo lá. Para não tomar friagem, porque a nenenzinha ainda está dormindo. Então, gente, ó. Um abraço. Curte aí. Comenta. Compartilha. Ajuda o canal da Anne a crescer aí, ó. É uma mulher guerreira. Tenho orgulho de ser marido dela. Um abraço, hein? E aí E aí E aí